Pois é, eu tô gravando aqui, realmente o conteúdo que eu separei pra esse vídeo aqui, ó Vai mudar a vida do pessoal, realmente vai ser incrível O que você acha da ideia? Uma perda de tempo Perda de tempo? Não vai mudar nada Não Deixa eu mandar um recado pra essa menina Um presente pra você Fala aí pessoal, estamos aqui pra mais um vídeo Agora tem introdução, até como um certo roteiro, uma história Eu interagindo com memes A interação aqui, ó O meme lá e o aqui, ó Já começa a movimentar que eu percebo Que tô ficando bodybuild Olha só Veja Veja o tamanho que tá ficando esse piada Meu chapéu Olha só, e tamo ficando definido Não sei onde Mas tamo Tá bem definido que eu sou Que eu sou o quê? Você não é tão bom assim É um fracassado É claro É, tudo bem Tudo bem Pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu vídeo aqui Mais um vídeo do canal No vídeo de hoje nós vamos fazer o patulino de corpo inteiro No vídeo passado sobre o patulino Nós fizemos o patulino com só a cabeça, né? Com só a cabeça Com só a cabeça, entendeu? É um tipo de linguajar que tem aqui na minha Na minha cabeça Nem na minha região Não é só na minha cabeça Uma falácia dessa E antes de mais nada Vamos, né? Artística.com.br Materiais artísticos entregam pra todo o Brasil Faça suas compras lá Seja feliz Com seus novos materiais Artística Tem tudo o que você precisa Precisa até um jingle Pra artística Ó, você vai ter que me pagar agora Todo vídeo eu vou fazer essa musiquinha Então, cinco vezes por... Cinco vezes por cento Você vê, é cinco vezes por cento Cinco por cento Desconto do boleto e cobertura da vista E cinco vezes no cartão sem juros Mais informações no WhatsApp dele Segundo às sextas As nove às oito Às dezoito horas da tarde Das nove às oito Meio estranho, ficou bom Link na descrição E na descrição também tem meu Instagram No Instagram tem vários desenhos que eu posto Que eu não posto aqui no canal Então se você quiser acompanhar, né? Minha trajetória como artista Meus vídeos de bodybuild Aí você Acompanha lá no Instagram Beleza? E no link na descrição tem um PDF gratuito Pra você... Olha só, nem carregou o bagulho Mas tem umas... Umas imagens aí pra você estudar Anatomia Se você curte o tema, né? Gosta de estudar anatomia Você... Pá, pá E... Tem o link pro meu curso também Que é show de bola Deixa eu parar de enrolar Que faz dois minutos que eu tô falando Três minutos já Que eu tô falando Só besteira aqui Nada que preste Mas fazer o que, né? Se você tá com tempo Né? Pessoa... Pessoa... Hoje em dia o que a pessoa tem Mais é tempo, né? Ninguém tem vida corrida assim Todo mundo pode ficar perdendo tempo Comigo falando um monte de bobagem No início do vídeo Pessoal, como eu tinha falado No vídeo passado Se você não assistiu o primeiro vídeo Eu recomendo que você assista Patolino parte 1 E agora Patolino parte 2 O retorno Eu acho engraçado Que tem uns vídeos assim Que parece que Que baixa a insulina E tem a minha visão Ficar mais limpa Sobre como falar besteira E daí eu consigo falar um monte De coisa inútil no vídeo E tem vídeo que parece que eu tô Então aqui você vai fazer A cabeça E daí você Aí você Acorda, é desgraçado Mas é fazer o que, né? Opa Normal Achei que tinha um copo d'água Tudo bem Vamos voltar aqui Então, a cabeça Vocês já viram como faz no vídeo passado Não vou ficar explicando aqui Sobre a cabeça, né? É mais ou menos isso aqui Mas o corpo Pelo que eu percebi O corpo dele É mais ou menos Isso aqui, ó Seria basicamente Três porções iguais Então Um, dois, três Contando não com a cabeça Mas sim com o tronco O tronco seria uma base de medida Tipo Porque, ó Veja, dá bem certinho O tamanho do tronco Ainda há possibilidade Que isso esteja errado Mas eu acredito Que pode ser Que seja Uma, uma verdade Isso Né? Faça um teste aí Se você estiver Estudando Se o Cartoon É Parado assim A única coisa da vontade É fazer É ficar a mão na cintura Não tem Fazer ele fazendo Um Um positivo Aqui, ó Ah, meu Deus A Raica chegou Nossa, vocês olharem Não, ela nem chegou lá Ô, Raica Você decida, bicho Você decida Que você quer fazer Com essa tua vida Não adianta vir me lamber Eu tô gravando aqui Sai fora Vai deitá-la O bicho não se decede Né? Tem que ser decede, mano Então tá É Tudo bem, Raica? Meu Deus O bicho chega Ele já vai se coçar Já começa a fazer uns barulhos estranhos Então, basicamente Três cabeças Beleza? Sempre que você for fazer Algum personagem Tire a medida De proporção Pra você estudar O personagem Com a proporção Mais correta possível E depois você vai tentando desenhar ele De forma mais intuitiva Pra você pegar as mães E desenhar ele já certinho Sem precisar É Ficar tirando a medida Toda hora Se você for trabalhar muito Com o personagem Obviamente Você vai desenhar esporadicamente O personagem Nem adianta Mas, por exemplo Um personagem Que vai fazer Uma animação Um personagem Um artista Que vai fazer Uma animação Por exemplo Ele precisa desenhar O personagem Rapidamente Tipo Tem que ser automático Ele não pode ficar ali Então o cara desenha muito Pra que fique Tipo A medida A proporção Já sai certinho Ali Sem o cara Precisa estar medindo Mas até isso acontecer O cara precisa estar conferindo Quando os caras Estão criando O personagem Eles tem um Um senso estético Entendeu? Ah Agora eu entendi Não vou deixar O Capitão América Falar Porque eu não 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 vou deixar Muito bem Então basicamente Seria mais ou menos isso aqui Você vê que ficou Proporção bacana Eu acredito que é Excelente mesmo A virilha dele aqui Até o pescoço Uma porção O pescoço até a cabeça Outra porção E as pernas São uma terceira porção Fica Harmônico Dificilmente Esses cartoons Tem uma proporção Quebrada Tipo A perna Dá uma medida Que não bate com nada Normalmente As medidas Batem com alguma coisa Tipo Pode ser O número de cabeças Normalmente Tem um lance Desse aí Hoje A Raika Quer sair de novo Acho Raika Você não se decide Mesmo né Cara Então Vamos finalizar Isso aqui Fazer mais uns Uns layers Aqui Negócio Já com layer Sobrando Não paga nada Não Acredito que O bico Está mais ou menos Certo Como falei nos últimos Vídeos Eu acho A estética Desse desenho Muito boa Design Muito show Os mais atuais Eu não estou curtindo Muito Eu gosto Dessa época Que eles Atiravam bigornas Um no outro Explodiam Dinamites Hoje em dia Tudo muito Olha o Pernalogo Você quer Tomar um chá Com certeza Ah é Nossa Que viagem Que eu fiz aqui A mão Do Do bicho Aqui não é Gordinha Não é como se fosse Uma P É como se fosse Uma mão mesmo Viajei legal Aqui eu fiz Tem que ser assim Fininho E aqui também Deixa eu dar uma mexida Aqui Tem que ali na referência Está com a mão Desse jeito Vamos seguir a referência Esqueci que eles Tem o pulso Fino Isso aí Isso também São decisões Estéticas Bem interessantes Eles poderiam Ter feito A mão dele Como se fosse Uma extensão Da asa Tipo Algo assim E daí Chegava no cotovelo Como se fosse Penas Alguma coisa Assim Mas Preferiam fazer Um bracinho Mesmo O tornozelo Não é fino Ele começa Mais fino Aqui Dá uma aumentada Mais ou menos isso Aqui Mais ou menos isso Tá Tá eu troquei o brush da borracha é, mais ou menos isso aí então o corpite do patulino as proporções seriam essas eu acho que está razoável está dentro do padrão, talvez não seja exatamente isso mas, em todo caso por hora vamos deixar assim então eu pedi que deu para vocês pegarem bem as proporções aqui e depois faremos outros outras ilustrações desses personagens, só para para ter um outro vídeo, outros movimentos do personagem, é bem interessante fazer esses estudos básicos, para você pegar as proporções então, falando em proporções eu acho que o pé está um pouco menor que o outro e no próximo vídeo que a gente for fazer sobre esses personagens aqui a gente tenta fazer um um outro movimento beleza? muito bem pessoal, obrigado pela companhia não esqueça de deixar um like e compartilhar o vídeo compartilhar o vídeo nos grupos que você participa de desenho aí no whatsapp no facebook seja lá onde for discord da vida compartilha nós dá aquela força para o canal você vai ver que você vai ficar feliz de ter ajudado uma pobre alma abandonada pelo youtube eu fui abandonado você não é tão bom assim é um fracassado então beleza pessoal muito obrigado pela atenção de vocês quem quiser fazer o curso comigo link na descrição do vídeo tem aqui as paradinhas de cartoon pintura aulas de materiais manual prático sobre vários materiais grafite, lápis de cor tinta acrílica pastel seco pastel oleoso sobre photoshop e sobre 3d também né quem quiser aprender o básico de modelagem tudo num curso só você não precisa pagar separado nem nada pagou o valor fechado ali pode pagar a vista ou pagar parcelado aproveita a promoção aí da quarentena que tá bom o negócio tá bom e é isso aí pessoal aquele abraço e eu fui e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.